E aí, meus queridos, bem-vindos ao novo especial da Dama de Luz. Nesse especial eu vou te ensinar como se tornar um empreiteiro de sucesso do Steel Frame e sair do aperto financeiro. Chegou a hora de se tornar um campeão Super Steel. Mas Helena, o que é campeão Super Steel? Que novidade é essa? O que significa? Calma. É só um apelido que eu criei para identificar os verdadeiros profissionais do Super Steel Frame. E diferenciar eles, das pessoas que dizem ser profissionais, mas não são. E eu tenho certeza que você é um desses profissionais, não é mesmo? Bom, eu estou muito feliz em ter você aqui, participando desse especial que eu fiz pensando exatamente em pessoas como você. Que querem entrar no mundo do Steel Frame e estão em busca do sucesso na vida pessoal e profissional. Só para você saber, o meu maior sonho é conseguir transformar cada vez mais pessoas em verdadeiros profissionais do Steel Frame. Seja montando, construindo ou vendendo por todo o Brasil. Não há nada que eu queira mais do que isso. Por ter muita experiência no mercado da construção a seco, eu conheço todas as dificuldades que o montador de Steel Frame sofre no Brasil. E sei o quanto é doloroso não ter alguém aqui para te apoiar. E por isso, né, eu vou me comprometer a te mostrar os principais conceitos que vão fazer você se tornar um verdadeiro montador profissional do Steel Frame. E que vão fazer você ter muito trabalho e muita obra e alcançar um resultado muito acima da média. Agora me diz, você se compromete comigo? Vamos fazer isso? De 0 a 10, quanto que você quer alcançar esse resultado? Deixa aqui embaixo para mim. Deixa eu saber. Eu quero te falar de uma coisa fundamental que muitos acabam se esquecendo, não lembram? Conhecimento que não é colocado em prática não serve para nada, exatamente. Quantas vezes você aprendeu algo muito legal e depois não colocou aquilo em prática? Eu sei como é que é. Eu já fiz isso também. E exatamente por guardar o que eu sei, ao invés de colocar em prática, que eu já tomei muito, muito prejuízo. Pois é o que eu digo. Quem faz, sai na frente. Alguma vez você já viu alguém se dando melhor que você, mesmo sendo menos esperto? Sim ou não? Sim, né? Aí você vai e se pergunta, como é que aquele cara fez isso? É simples. Esse cara pega e faz. E o mundo é de quem faz. O que realmente vai te trazer crescimento e dinheiro é a ação, é fazer. É a vontade de aprender com seus erros e acertos. Isso é o mais importante. Por isso, nesse especial, eu vou te ensinar algumas coisas. Para você passar a marcha e acelerar os negócios para atingir os melhores resultados possíveis. Prepare-se para descobrir um novo tipo de negócio voltado para o Steel Frame. Você vai aprender a trabalhar de verdade. E essa é a chance de você conhecer um time de verdade que vai ser capaz de realizar coisas que você nunca imaginou que fossem possíveis. E além de tudo, prepare-se para se divertir bastante comigo nesse especial. Te espero no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.